...do avião, e hoje eu maturei jogando, porque eu me peguei pensando Será que lá em cima minha fé segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz, a pareia tá demais, mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais, mas pra mim tanto faz Muita vida tem racionais, pra quem quer um diferente tem oriente Muitas academicas... Muitas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?